E aí mitos que acompanha o canal aqui é o Mark tudo beleza com você espero que sim hoje nós vamos aprender como fazer para corrigir o problema de mídia offline no Adobe Premiere isso acontece quando você muda o nome do arquivo quando você move ele de uma pasta extensão dele alterada converte enfim várias coisas podem acontecer eu vou te mostrar na prática essa aqui é a imagem que eu deixei pode ser vídeo tá usando uma imagem de exemplo mas pode ser um vídeo uma música o que for pode ver que ele tá aqui e agora a gente vai na pasta origem dele de onde eu puxei esse arquivo para cá aqui ó na pasta imagens em computador ele tá aqui eu se eu mudar de nome ou mudar para qualquer uma dessas pastas de jogar ou eu alterar aqui o nome dele eu vou alterar o nome que é mais fácil vocês pegarem aqui vou escrever re vai exemplo salvou pronto cliquei fora agora voltando lá olha que vai acontecer já deu mídia offline porque a gente mudou o nome do arquivo então ele acontece esse erro por causa disso de você mover para uma pasta os arquivos e é muito fácil você fazer isso se você mudar também o nome da pasta que tá esse arquivo já vai também da mídia offline e se tiver cheio de arquivos dados do seu da sua edição vai dar a mídia offline em todos então o que que você pode fazer duas duas estratégias uma você vai lá e muda para o anterior ou seja o nome antigo que tava se você mover um arquivo você move ele para a pasta anterior também ou o nome antigo ou então você faz o uma conexão manual às vezes é um arquivo só não precisa mudar tudo lá você vai fazer o que vai clicar em cima do arquivo aqui que tá offline na timeline com direito do mouse vai em vincular mídia depois de vincular mídia você vai nessa opção no cantinho direito aqui localizar e vai na pasta que tá o arquivo para você saber é selecionei aqui qual pasta que tá o arquivo você encontra ele no computador normal eu sei que tá aqui e você olha essa barra aqui para você saber todo o caminho às vezes vai ter uns 10 aqui dependendo para você ver quantas pastas você tenha de edição pode ser que tenha várias aqui você vai saber exatamente onde ele tá para poder encontrar aqui nessa opção de localizar pode ver que as pastas fica tudo aqui do lado aí você vai procurando tá na hora de trabalho tá no disco c enfim você pode encontrar aqui no disco dele no caso pode encontrar pelo caminho que tá lá na imagem encontrei seleciono aqui eu dou um clique em cima e depois eu dou um ok pronto já voltou assim você consegue fazer com que ele se conecte ao arquivo sem precisar voltar o nome pode ver que tá r e aqui tá o nome o 123 que era um nome antigo e mesmo assim ele conectou porque eu fiz uma conexão manual se quiser que seja automático você deixa o nome antigo de novo que ele também volta beleza é isso então espero que tenha ajudado vocês qualquer dúvida pergunte aí nos comentários que eu respondo agradeço a companhia atenção e nos vemos na próxima obrigado e adiós